A Operação Padroeira foi desenvolvida pela Polícia Rodoviária desde quinta-feira até ontem. Ontem, nós fomos conversar com o Capitão Glauco da Polícia Rodoviária Estadual a respeito do que acontece nas nossas rodovias. Cara, foi uma paradinha de cinco minutos ali em frente ao Londra Star, quase que em frente ali à antiga CNT, perto da UEL. Nós observamos diversos veículos passando errados no local. O Capitão Glauco foi para lá com esse equipamento, com o radar, exatamente para nos mostrar como é que funciona a situação. Veja, a 445 é um trecho de 70 km por hora, mas infelizmente muita gente passa apressadamente pelo local e de vez em quando tem um radarzinho, metendo a caneta na pessoa. Para você ter ideia, de quinta-feira até ontem, foram cerca de 2 mil multas aplicadas. Só na 445? Não. Nas rodovias que são administradas pela segunda companhia da Polícia Rodoviária, que é a FETA, que é o Capitão Glauco. O Capitão Glauco é quem comanda toda essa malha viária do norte, norte pioneiro do Estado. Por onde você passa nas rodovias estaduais, a Polícia Rodoviária Estadual estava. E estava com o radarzinho. Inclusive com a possibilidade também, porque às vezes o cara acha que de moto não vai pegar, né? Mas o policial pode fazer, pode seguir o veículo com esse radar. E por consequência, a multa chega para o peão. Em alguns minutos, parado aqui na PR-445, podemos observar o Capitão Glauco fazendo a medição de velocidade dos veículos que vêm por aqui. E muita gente passa muito acima dos 70, não? Exatamente, Camargo. O sol anda muito imprudente. E isso quando tem, sabendo que tem a fiscalização, o pessoal aqui atinge velocidades acima de 100 km por hora, mas às vezes até o dobro da velocidade permitida ali, mais de 150 km por hora, que já flagrou veículos aqui na 445. E a Polícia Rodoviária, ela não atua somente aqui, né? A gente tem na nossa malha viária de 2.500 km, radares espalhados em todos os postos aí da nossa Polícia Rodoviária aqui na região. Quem vai para Porecatu, São Paulo, Maringá, Jacarezinho, todos esses locais têm radares? Todos os locais nós temos radares, temos operações de fiscalização na via, além daquela fiscalização normal, né? Da pessoa separada, né? Tem o policial que muitas vezes, você vê a viatura parada, aquele policial não estava fazendo radar. Ele pode estar notificando ali, alguém fazendo ultrapassagem em local proibido, né? Nesse feriadão que a gente passou, várias pessoas aí foram flagradas, né? Ultrapassando em locais proibidos, a multa gravíssima ali. Então, a gente vê que, infelizmente, ali o fator humano, né? A questão da imprudência tem acabado aí sendo um dos fatores que tem causado acidentes mais graves aqui na nossa região. Quando ali a ultrapassagem local irregular, com velocidade excessiva, a morte é quase certa. É quase certa. Somada a questão, muitas vezes, a situação de embriaguez, falta do cinto de segurança, tudo isso daí soma, né? Pra acidentes aqui na nossa região. A gente também teve um acidente nesse feriado aí, né? Era um veículo aí que estava parado aí, uma sinalização deficitária, e uma moto, um motociclista acabou atingindo esse caminhão aí, acabou vindo entrando em óbito no local. Então, a questão da sinalização no veículo, né? Quando você se envolve num acidente, o teu veículo fica com problema, uma pane, né? Você tem que sinalizar bem o local pra que não ocorra mais acidentes. Agora, capitão, quando o cara vê a viatura dos senhores, como o senhor tá aqui, fardado, caracterizado com a viatura, com o giroflex ligado, adianta ele meter o pezão no preço? Não adianta mais porque o veículo, ele é flagrado aí a quase um quilômetro de distância, né? Então, se a pessoa, ela estava com a velocidade acima do permitido, é improvável que ela já tenha sido flagrada ali pelo laser do aparelho, e a viagem não vai ser possível, nem ela reduzindo ali a questão da velocidade dela. Então, a gente pede que a pessoa aí ande no limite da via mesmo, pra que não seja surpreendido depois pela questão da notificação. Pode ser cara a viagem? Pode ser cara, né? A polícia do viagem não tá aqui pra fomentar aquele discurso da indústria da multa. A gente quer redução de acidentes, a gente tem que todas as vidas são necessárias, se a gente pudesse divulgar uma estatística mensal, né? De zero acidente, de zero ferido, zero óbitos nas rodovias, seria o melhor, Camargo. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não acontece. Tem muitos motoristas imprudentes. Se você pegar o seu veículo particular agora, Camargo, e trafegar pela 445 na velocidade permitida, vai ter veículo que vai empurrar você pra fora da pista, pelo excesso de velocidade. Então, a gente reclama que a população ande dentro dos limites da lei.